Galera, show? Beleza com vocês? Passando aqui pra dar um recadinho meio rápido Mais pra algumas informações O canal passou alguns dias Mais ou menos, quase dois meses, um mês e meio Algum tempo sem postar vídeo, por quê? Estava um pouco sem ideia, preguiça de gravar, sem tempo E aí juntou tudo e falei assim Não vou gravar Mas agora vai haver algumas mudanças que vocês não vão ver Mas pode ser que percebam Por exemplo, eu gravava Hoje eu estou segurando o celular Mas eu gravava com esse negócio aqui Pera aí Aqui, ó Eu gravava com essa garrafa de tripé Até que se vocês quiserem Eu posso estar fazendo um vídeo ensinando a fazer Que é bem básica Mas me ajudou muito quando eu precisei gravar com o celular E daí tem alguns problemas de gravar com ela Porque ela fica pegando na tela e acaba dando um contato na tela Então o que aconteceu? Quais são as mudanças que vão ter Que vocês não vão ver? É esse bucho aqui Eu comprei isso aqui O que que é isso aqui? Isso aqui é um tripézinho E tem mais isso aqui daí também Tá? Eu vou montar ele aqui Pera um pouquinho A few moments later Pronto Ele tá no tripé O que que o tripé vai ajudar? Por exemplo, eu não vou mais usar isso aqui Então, se vocês... Que nem eu disse antes Vocês querem que eu te ensina a fazer um negócio desse? Ajuda bastante no começo Então, deixe o curtir Que daí eu vou entender que vocês querem que eu faça O que mais vai mudar? Não foi só o tripé que eu comprei Eu comprei mais esse negócio doido aqui Não sei Que põe aqui na mesa E esse aqui pra segurar o celular Vai me ajudar de algum jeito? Provavelmente Um pau de selfie Talvez me ajude Talvez não Eu vou achar alguma utilidade pra isso Uma coisa muito boa É isso aqui Isso aqui é o que? É um LED E vai me ajudar com iluminação Quer ver? Eu vou colocar aqui Conectando na saída do pão E... 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 E liga Ligou Vai ajudar na iluminação? Vai Mais umas mudanças, né? E tem esse negócio aqui também Que... Que é via Bluetooth E eu posso tirar foto Com isso aqui Acho que não vai mudar nada Tem essas lentes Também Que... Eu vou ver como que funciona direitinho Sabe? Na verdade Isso aqui é aquele negócio Que a gente compra Sem saber comprar Tipo assim Ah Eu quero esse negócio Eu vou comprar E eu comprei Os tripé Os tripé Porque o grande finale É esse bicho aqui O tripé maior E esse aqui Vai ser bem útil Ele tem um metro e vinte Se eu não me engano Tem os pezinhos aqui Por quê? Esse aqui vai me ajudar A gravar com a câmera E esse aqui Na verdade Esse aqui vai me ajudar A gravar com o celular E esse outro aqui Como vocês sabem Eu de vez em quando Gravo com a câmera Da minha amiga E... Acaba Tendo risco Porque a gente grava Com a mesa Com um balde em cima da mesa E a câmera em cima do balde Com... E daí Tem o risco de cair, né? Vamos ser sinceros Tem o risco de Dar um vento Sei lá E cair E acaba sendo um prejuízo maior Então eu comprei esse aqui Pra nós Usarmos Vai ajudar pra caramba E... É isso mesmo Era só mais um vídeo Informativo Dessas mudanças Por trás da câmera Que vocês não veem Talvez percebam E vai ajudar Agora que eu vou Gravar mais vídeos E eu vou adiantar Alguns vídeos Pra essa semana E mais algumas semanas E vamos voltar com tudo E vamos que vamos E beleza Beleza? Bom galera Deixe o curtir Deixe o comentário Se vocês querem Dar alguma opinião Crítica construtiva Sempre bem-vinda Opiniões Sempre bem-vindas Vamos debater Algum assunto Compartilhe Se inscreva no canal Não deixe de ativar O sininho Que é sempre bom Pra vocês receberem As notificações E beleza É só mais isso mesmo E... Tá calor E daqui a pouco Eu vou gravar Mais alguns vídeos E tchau Beijinho Falou Tchau 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 Tchau